Música Olha, eu aqui de novo aproveitando já para falar sobre o outro livro que saiu juntamente com o John Sweep Que é o Elvis Pot Book, volume 1 O que que vem nesse livro, Valdineiro? Então, esse livro, a gente quer fazer uma coleção dele de 4 volumes Para no total, quando saíram os 4 livros, a gente tem no mínimo 1.000 fotos de Elvis selecionadas Com períodos específicos, para ser capaz de sua pintura Ele é no formato também grande, 21 por 29 Ele tem a capa semi-dura E o papel também é no mesmo formato, 150 gramas é o papel colchê Ele é papel duro, é papel resistente É ótimo para livros para quem quer colecionar Esse aqui dura a vida inteira O que que vem a ser o Elvis Pot Book? Como eu falei, ele vai trazer essencialmente fotos Selecionadas nesse livro, por exemplo, são 6 tópicos Ele começa pelos anos 50 Olha que foto linda 50 Aí ele traz algumas fotos desse ano, desses anos 50 Algumas fotos bem colecionadas, bem legais Os arqueados, que é a foto que ela vomita, não tem como Aí em seguida, a gente tem as fotos sobre o exército Ele começa sempre com a foto de uma página inteira E depois o restante de uma página inteira 5 fotos pequenas, 5 fotos por página Exército Aí a gente que vem um de shows dos anos 70 Salários, fotos dos anos 70, um de shows Aí a gente também vem do documentário Testway Ele tem as fotos super bacanas Aí ele segue o foco da época do cinema Ele segue a ordem dos filmes que foram feitos Começando com Love Me Tender, Love Me You E assim vai por diante Em cada volume, são 5 ou 6 filmes representados em fotos Aí temos também nessa edição Os shows lá em Tupelo, em 1956 Tem as fotos bem legais também pra você ver E essa é a intenção do Elvis Fockebook Um livro de qualidade Pra você colecionar em 4 volumes Ele tá à venda no nosso site ElvispressoBrasil.com.br Lembra vocês que nossos livros Eles não tem fim lucrativos Esse aqui, se não me engano, vai estar 75 reais Mais taxa de correio Só que um livro desse O ganho que a gente tem é 6 reais por livro Pra você ter uma ideia Eu falo porque não tem o que esconder Esse dinheiro dos livros A gente usa totalmente pra manutenção do nosso site Vocês percebem No nosso site não tem propaganda Não tem para... Você escuta os CDs, vídeos Sem aquela intenção de parar pra passar uma propaganda Então todo o dinheiro que a gente recebe na venda dos livros é voltado para o site E no projeto de novos livros Que já tem dois livros já Vai ser esse ano ainda Bem legais Por sinal Tá? Então se você puder Comprar e adquirir Livros A gente sabe da dificuldade dos fãs brasileiros Encontrar bons livros no Brasil sobre ervas Livros coloridos Vê esse formato Se você for comprar livros lá fora Se hoje O nosso dólar aí é 5 reais Você paga 300, 400 reais um livro Porque fica inviável Então os nossos livros Eles vieram pra cobrir essa lacuna Na falta de livros de ervas no Brasil E apesar de ser livros de fã-clube Vocês estão vendo que a qualidade Não fica nada a ver De grandes editoras Que não são livros no Brasil Então Fica aqui o convite Você conhece Vá no nosso site ElvisPerezBrasil.com E verifique todos os nossos livros À disposição À venda Beleza? Fico aqui Um grande abraço Elvis Forever Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço